Olá! A primeira década do século XXI registrou o maior aumento na emissão de gases que provocam o efeito estufa desde 1970. Esse crescimento amplia os riscos de conflitos, fome, enchentes e migrações em massa por causa das transformações no clima. Segundo pesquisadores do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, a população mundial vai precisar se adaptar ao mundo mais quente nas próximas décadas. No Brasil, conforme projeções do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, o aumento da temperatura pode trazer mudanças significativas em várias regiões do país. Segundo os estudos, em 100 anos o Brasil ficará entre 3 e 6 graus mais quente. Eventos extremos, como secas prolongadas ou enxurradas mais frequentes, marcarão o clima no país. As projeções apontam que na Amazônia, onde a floresta depende do clima úmido, e no semiárido nordestino, o regime de chuvas diminuirá bastante. Até 2100 deverá chover quase 50% menos nessas regiões do norte e nordeste. Já na maior parte do sul e do sudeste, as precipitações de chuva serão 40% acima dos níveis atuais. Apesar desse cenário pouco otimista, os especialistas da ONU afirmam que ainda é possível reverter isso. Para tanto, emissões de gás do efeito estufa precisam ser reduzidas a no mínimo 40% até o ano de 2050. E o enfrentamento das mudanças climáticas não significa comprometer a economia. Mas, para tal, os cientistas apontam a necessidade de se estabelecer um conjunto de medidas técnicas e políticas. Na nossa realidade gaúcha e brasileira, o que está sendo feito nesse sentido, buscando enfrentar os problemas e mudanças provocadas pelo aquecimento global? Isso é o que nós vamos discutir hoje no programa Mobiliza, que conta com a presença de Francisco Milanês, que é biólogo e arquiteto e coordenador do Plano Rio Grande do Sul Sustentável do Governo do Estado. Também contamos com Francisco Aquino, que é chefe do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Climatologia e Mudanças Climáticas entre a Antártica e o Sul do Brasil. E Celso Copstein Valdemar, que é engenheiro agrônomo e botânico, representante da Agapan, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. Lembrando que você aí pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pelo site, no www.tve.com.br, através do link TVE ao Vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu começo contigo, Milanês. Quais são os maiores impactos das mudanças climáticas nos sistemas naturais e humanos? E como elas multiplicam as ameaças à produção de alimentos, à água e até mesmo à segurança energética? Bom, em primeiro lugar, em relação à natureza, os impactos estão... E que qualquer mudança, muitos ecossistemas são muito delicados e eles têm resiliências muito específicas. Então, qualquer ressecamento ou aquecimento pode distinguir um conjunto de espécies que são estruturais para aquele ecossistema. Por exemplo, a Amazônia tem plantas, embora tenha plantas que vêm para outros biomas brasileiros, mas ela tem plantas que só conseguem existir lá porque a variação climática durante o ano e de umidade é muito pouca. Então, elas têm muito pouca resistência. Elas estão há milhares de anos com variações pequenas. Estão muito adaptadas, dependentes daquele clima estável. Então, é de muito risco porque se algumas espécies dessas extinguem, se elas são uma espécie estrutural, ela pode causar um desequilíbrio em todo o ecossistema. Segundo lugar, o Brasil hoje está se vangloriando de sua agricultura. E a agricultura é certamente o que tem mais a pôr em risco. E não só... E todas as pessoas pensam, ah, mas a seca maior, mas secas pequenas com maior frequência que está acontecendo, que demoravam muitos anos para ter uma grande seca, hoje nós estamos tendo com grande frequência. Eu diria que mais que a mudança climática, o aquecimento, a desorganização climática que é o que está acontecendo, ou os ventos fortes, ou as geadas fora de época, chuva de pedra fora de época, ou os calores no inverno que faz a brotação, por exemplo, de plantas. A pessoa que vive na cidade não se dá conta, mas uma detrada de temperatura faz brotar um monte de espécies e faz nascer, e aí vem o frio, mata de novo e enfraquece as plantas. Então, é uma perda tremenda. A agricultura brasileira é quem está com o maior risco, embora as cidades, essas enxurradas, as perdas industriais e perdas urbanas de pessoas, em geral, as mais pobres que vivem exatamente nas zonas de risco, são quem perdem suas casas, etc., com maior frequência, por causa, como eu disse, não é só a alteração climática no sentido de mais quente ou menos quente o planeta, mas a desregulação climática é que eu acho o maior perigo, a oferecer maiores danos. Chuvas muito intensas, secas muito intensas, fora da época, quando a agricultura não está preparada para aquelas temperaturas. E os impactos vêm de tempo em tempo, aqui no Cada Vez, mais drásticas, mais rápidas, inclusive perceptíveis a todos, até mesmo quem vive na cidade, que não está diretamente ligada à agricultura. Quais são as regiões mais críticas no Brasil e também no Rio Grande do Sul, Aquino? Grande pergunta. Na verdade, nós precisamos dizer que todas as regiões são críticas no Brasil, em diferentes locais e diferentes escalas. Se pegarmos núcleos urbanos, vamos citar São Paulo. São Paulo, por ser uma mega cidade, coberta por asfalto, etc., ela atraiu para si uma ilha de calor, aumentou a temperatura, a poluição atmosférica, isso induz chuva. E, geralmente, chuva tempestuosa, riscos de alagamentos, prejuízos e assim por diante. Num planeta mais quente, esse efeito se acentua. A ilha de calor urbana de São Paulo, ou a própria de Porto Alegre, que nós também estudamos aqui na universidade, induzem esses mecanismos. Quando você vai para regiões como a Amazônia, ou para a região sul do Brasil, que é excepcionalmente agrícola, por exemplo, os 0,7, 0,8 graus Celsius, que a temperatura se elevou na média dos últimos 50 anos, eles estão induzindo a migrações da chuva por estação do ano, aumentos na variabilidade, extremos de frio e calor indiscriminadamente por estação. Eu tenho picos de frio no inverno, no verão, outono e primavera, picos de chuva em qualquer uma das estações. Então, estes extremos, tanto pelo painel brasileiro, como pelo IPCC, quanto por vários estudos desenvolvidos nas universidades no Brasil, têm mostrado o risco que nós corremos frente a um aumento de temperatura de 0,7, 0,8 graus Celsius, com os atuais níveis de 400, parte por milhão de CO2, que nós chegamos no planeta atualmente. Nós queremos fugir dos 450, onde, pelo cenário internacional, nós teríamos uma mudança de temperatura, uma cresce, melhor dizendo, de temperatura de 1,5 grau até 3. Esse seria um limiar de muito risco e desconhecido para a humanidade, modernamente falando. Então, a nossa vida, a nossa qualidade de vida, a sustentabilidade, ela vive num limiar de temperaturas, obviamente variáveis, em que cada cidadão tem conhecimento da sua região, país, etc. Esse aumento de temperatura induz um aumento de variabilidade e ela é que aumenta os riscos de tempestades, ondas de frio, ondas de calor e amplificação local ou regional, dependendo do que se faz ou do que se alterou. Agora, Celso, quanto o ser humano suporta essas mudanças climáticas tão drásticas? E o ser humano suporta mais que os animais, por exemplo? Eu acho que não. Eu acho que os animais são mais sensíveis, né? Porque eles não têm para onde ir. A mobilidade deles é menor. Muitos já estão em processo de extinção com uma mudança do clima, uma floresta. Há estudos que colocam que a floresta amazônica, ela pode se savanizar, ou seja, ela pode perder a toda a sua biomassa e mudar para um perfil mais de campo com árvores. Certo? Por outro lado, o ser humano, assim, vivendo em grandes metrópoles, em cidades, ele sofre muito, porque quando dá o azar de ter um evento climático extremo nesses locais, na cidade, o prejuízo é muito grande. Por exemplo, agora, semana passada, a gente teve tornados em cinco municípios do Estado. Erebango, que é perto de Passo Fundo, na Tapejara, inclusive, deu prejuízo de oito milhões de reais. Certo? E é um problema, dá toda uma estrutura. Aqueles episódios que tiveram no Rio de Janeiro, em 2011, 2012, não é? O Morro do Bumba, Petrópolis, Teresópolis, aquilo foi um aumento de um ciclo natural de chuva, só que choveu muito mais. Então, esse é o problema, não é assim que a gente passa a conviver com eventos que fogem o controle, não é? E da recuperação é muito custosa. Aqui em Torres, nós estivemos recentemente no verão, depois do Catarina, acho que foi o segundo episódio que foi devastador. Cara, mais de 50 casas perderam completamente o teto, enfim, as famílias desabrigadas. Isso foi uma chuvarada que teve no verão, não é? E que transbordou os rios. Então, imagine um evento desses numa cidade maior. Imagine um tornado em Porto Alegre. Então, esse modelo de consumo, esse modelo de civilização que é baseada na queima de combustíveis fósseis, está levando a maior acúmulo de calor na atmosfera e a atmosfera fica mais agitada, mais intensa. Então, os eventos são com mais energia, tudo acontece com mais energia, tanto grandes chuvas e grandes secas. Agora, já tem um plano de adaptação traçado por meio dos ministérios do meio ambiente, até da ciência, tecnologia e inovação aqui no Brasil? Na verdade, eu acho que é importante dizer também que o ser humano, infelizmente, ele reage a catástrofes, a eventos fortes e a nossa espécie não costuma se dar conta dos problemas grandes, realmente, que acontecem lentamente. E a questão climática é assustadora porque ela é uma questão muito forte, muito difícil de reverter e que acontece de uma forma quase imperceptível. Só que, então, isso é o tipo da receita para a humanidade não ver. E nós não estamos conseguindo prever com o tempo necessário para as pessoas poderem sair de casa. E na natureza, a gente sempre imagina que elas funcionam como o homem, que vai se adaptando, ou melhor, pelo menos, tentando não enxergar. Mas a Amazônia, por exemplo, ela é reguladora de clima planetário. A quantidade de água que tem na Amazônia, quando ele fala, acontece essa avenização, não é só a perda de espécies que é monumental que aconteceria, mas é simplesmente aí, sim, é a desregulação climática total. Porque a água que migra na Amazônia, graças àquela massa viva, que não aconteceria de forma nenhuma, segundo, pelo menos, estudos do Salvat e outros, não aconteceria essa migração da água do oceano até os Andes, ela regula o clima daqui do sul, lá dos Estados Unidos, sei lá. Então, nós estamos brincando com uma coisa que vai acontecendo sutilmente, mas que, na natureza, as coisas são sutis até o colapso, é que nem a morte. A pessoa piorou só um pouquinho, aí morreu. Então, ninguém esperava que ele morresse agora, ele estava tão bem, mas morreu. Mas aqui no país já há uma movimentação para poder prever essas catástrofes com antecedência, uma vez que já é a terceira etapa de divulgação do relatório? Sim, sim. Na última década, o Brasil desenvolveu não só o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, como alguns fóruns regionais. Então, nós temos o painel brasileiro, nós temos a política brasileira de mudanças do clima e de combate a emissões de CO2. isso foi uma postura internacional importante que o Brasil assumiu em que inicialmente combateríamos a emissão de CO2, a emissão de CO2 combatida no Brasil seria através das queimadas. Isso é, se tivéssemos redução ou eliminação totalmente das queimadas, principalmente na região amazônica, seria a primeira demonstração brasileira para o mundo de que, olha, conseguimos colaborar de alguma forma. Enquanto a matriz energética brasileira continua como é, enquanto a indústria brasileira continua crescendo e ninguém quer que um país não cresça, não se desenvolva e que a gente não tenha as benesses da vida moderna, nós teríamos, então, uma colaboração para essa comunidade global e, ao mesmo tempo, teríamos investimento em ciência e tecnologia, que é uma política eficaz que o Brasil fez na última década, foi investir dinheiro para ciência e tecnologia nas mudanças do clima. Então, eu represento um centro que é um ativo do governo para a questão de neve e gelo no Brasil, mudanças do clima, neve e gelo. Então, o Centro Polar e Climático da URGS, ele trabalha diretamente com o CNPq e o Ministério de Ciência e Tecnologia, ajudando o governo, inclusive, para os debates políticos internacionais. Quer dizer, a discussão de que qual é a agenda econômica, qual é a matriz energética, qual é a saída ou quais são as alternativas, elas foram fomentadas no Brasil e agora nós caminhamos nessa discussão. Identificação, adequação e o que podemos fazer para curto e médio prazo. Então, substituir fonte de energia, energia alternativa, que energia alternativa é eficiente para a região sul, para a região norte, etc. Então, a gente investe no Brasil hoje e, infelizmente, o tempo é mais longo. A mudança climática que nós vivemos hoje, ela perdurará por mais 100 anos, no mínimo. o tempo.